E aí meus mobile limitada, rapaziada, uma das coisas mais chatas do Free Fire aí, véi, é esse negócio aí da mira abrir demais, rapaziada, a mira espalha muito, você tá com a mira na cabeça do cara e não gruda um tiro, véi, ou você tá de longe, você vai atirar, sua mira espalha tudo, ou gruda um peito e espalha, ou gruda só um capa, isso aí é muito chato, rapaziada, eu tinha esse problema também, e eu aprendi a controlar minha mira e agora meu tiro sai retinho, e é isso que eu vou passar aqui pra vocês, rapaziada. E isso dá muita vantagem, rapaziada, sobre o seu adversário, porque se sua mira não espalhar e grudar os três capas, véi, ele não vai nem clicar, então, rapaziada, se você gostou desse tema de vídeo já, deixa o like aí, e se inscreva no canal pra você tá pegando essas dicas pesadas aqui, que você só vai ver aqui no canal, você vai procurar em canal, nos outros canais aí, você não vai achar nenhuma dica dessa que eu tô passando, então, bora pro vídeo. Rapaziada, só lembrando que as coisas que eu vou passar nesse vídeo aqui não é um hack que você vai baixar ou que você vai ativar e a sua mira vai começar a ficar retinha, tá ligado? Vai ser uma parada que vocês vão ter que treinar, rapaziada, eu vou passar dicas de como você vai controlar a sua mira, e aí depois de um tempo, depois de uma hora, dependendo do seu treino e do seu esforço, aí o seu tiro vai ser retinho, não é um passe de mágica ou um hack ou uma coisa que ativa que o seu tiro vai ser reto, tá ligado? Então é isso aí, e antes que você falar, ah, é iPhone, sim, iPhone é bom mesmo, mas se você não tem um iPhone, você vai ter que treinar no seu, se quiser. Se não quiser, vai continuar com a mira tremendo ou vai jogar Minecraft, e é isso aí. Ó, a primeira dica que eu vou passar aqui vai ser no modo treinamento, rapaziada, você esquece CS, esquece salinha, é, modo treinamento, beleza? Beleza, Axe, tô aqui no treinamento agora, e agora, como é que eu vou treinar a minha mira pra ela ficar retinha? Como é que eu vou treinar meu controle de mira? Ó, você vai começar assim, ó, você vai treinar a mira parado, entendeu? Parado, para de ficar pulando igual a Mongoloide e dando tiro pra cima. Ó, sempre parado, a mira vermelha o mais perto do personagem possível, que é o que vai volgar, se ela vai tremer ou não, uma das coisas que vai volgar, né? Então, pra você deixar primeiro essa mira perto do personagem, você vai ter que fazer o que? Pula de pertinho e treina esse aqui, ó, você vai pular já e deixar perto do adversário, tá ligado? Ó, nunca deixa assim, rapaziada, ó, você vai puxar a mira quando ela tá branca, antes dela tá vermelha, você vai puxar e tenta deixar o mais perto possível do personagem. Aí depois você vai e fica pulando o vídeo, aí chega lá no meu Insta e fica, ah, véi, como é que faz isso? Ah, véi, como é que faz aquilo? E aí fica me fazendo pergunta besta, véi, e eu não vou responder não. Então, ó, assiste o vídeo até o final aí, que você vai pegar o jeito aí que você vai aprender. Só assiste o vídeo, véi, para de ficar pulando vídeo e me perguntando bestagem lá, as porra que eu ensino aqui. Beleza, tá aqui agora, o que que você vai fazer? Faz de conta que aquela, essa pilastra aí é um cover. O que que você vai fazer? Pula, analógico, solta o analógico e atira. Esse é o segundo passo. Você não vai pular e atirar, tá ligado? Você vai pular, parou no chão meio segundo com o analógico e atira. Ó, por que que você para meio segundo no chão e puxa o analógico e atira? Porque você vai estabilizar a sua mira, tá ligado? Quando você pula, a sua mira abre. Então você tem que tocar no chão para ela estabilizar. E aí, esses meio segundo é o tempo que ela está fechando. E quando ela está fechando, ela não vai abrir, tá ligado? Vocês tem que ter essa visão de jogo. Ó, presta atenção na mira branca, rapaz. Sempre quando eu seguro o analógico, ela abre. Isso aqui já é antigo do jogo, agora ela não está abrindo tanto. Ela abria mais antes, mas mesmo assim ainda abre. Ó, se liga. Sem o analógico, com o analógico. Ó, percebe que ela dá uma... Parecendo um caneco de galinha, que ela faz. Então, ó, ela sempre abre quando você segura o analógico, rapaziada. E aí, o que você vai fazer? Você vai pular, aí, analógico para ela estabilizar a mira. E aí, você solta o analógico e atira, entendeu? Que aí, quando ela estiver fechando, aí é que ela vai grudar. Então, isso aí vai ajudar muito aí. Pode ver que a MP está até sem coronha. Então, rapaziada, isso aí vai ajudar demais no processo aí para a sua mira não abrir. Outra das dicas mais importantes aqui, rapaziada, ó. Pulou para a esquerda, deixa a mira na direita. Pulou para a direita, deixa a mira na esquerda. Entendeu? Você vai pular, sempre vai deixar a mira para dentro. Porque aí, você vai puxar reto. Você não vai precisar puxar lá de lado. Entendeu? Pulei para a direita, deixa a mira na esquerda. Pulei para a direita, deixa a mira na esquerda. Nunca faz isso aqui, ó, de ficar puxando, dando aqueles puxadão de doente. Sempre faz tudo que eu falei. Pula, para a mira, meio segundo, atira. Entendeu? Recapitula isso aí tudo, ó. Primeiro parado, mira, pula, segura o analógico e atira. E sempre que pular para a esquerda, você deixa a mira na direita. Assim. Ó, entendeu? Sempre aqui. Direita. Puxa reto. Recapitula tudo. Pulei para a direita, analógico, ou... Pulei, analógico, solta, esquerda. Entendeu? Pulei para a direita, mira na... Pulei para a esquerda, mira na esquerda. Pulei para a direita, mira na esquerda. Entendeu? Sempre vai puxar reto e o seu tiro não vai espalhar. Lembrando, deixando a mira vermelha sempre perto do seu adversário. E, basicamente, esses são os processos. Mas eu vou passar um último aqui ainda. Que é você saber controlar a distância do personagem. Você tem que ter noção. Cada distância é uma puxada. Então, por isso que você tem que jogar muito. Jogar muito... O que eu falo assim? Jogar muito tempo para você pegar puxada de distância. Tá ligado? Você tem que... Bota uma ascense aí, rapaziada. E fica com a ascense para sempre. Porque essa ascense aí, você vai ter que treinar longa distância, curta distância e média distância. Então, para cada distância, você vai ter que ter uma puxada diferente aí. Então, é isso aí. Treina. E fica trem bala aí. Me fala depois aí o que você achou. E deixa o like. Se inscreve no canal. Que é que você vai pegar só dica pesada. E para de ficar me chamando no Instagram para perguntar a bestagem.